Lucio Henrique levantou na área. Após o toque de cabeça, o zagueiro Edson Borges mandou no travessão. E no rebote, Fabrício Ceará abriu o placar. Santa Cruz 1, Guarani 0. Logo em seguida, o goleiro Diego Lima cometeu esse pênalti em Léo Andrade. Ribinha foi para a cobrança. Diego Lima fez a defesa. Aí a zaga coral cochilou e Alex Paraíba soltou uma bomba para deixar tudo igual no Arruda. Guarani 1, Santa 1. Depois desse gol, o jogo esfriou. As duas equipes criaram poucas chances, sem levar grande perigo para os goleiros. Mas atuando dentro de casa, os jogadores queriam a vitória. Eles tentaram e tentaram, mas não deu. O jogo terminou mesmo com o placar. Santa Cruz 1, Guarani também 1.